E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcamotovlog, canal dedicado ao mundo das duas rodas e um motor. Eu tô vindo aqui pra te convidar hoje à noite, vai ter uma live lá no canal do meu amigo Voestrada, Marcião, velho guerreiro de estrada, aí, baita experiência. Nós vamos tá falando de viagem com moto 250 cilindrada, em especial a Yamaha Lander 250, minha querida Smurfette, a qual rodamos aí quase 30 mil quilômetros, vários rolês aí pelo Brasil. E o Marcião vai contar também a experiência que ele tem lá, né? Eu vou falar um pouco de motocicletas, um pouco de viagem, um pouco de dica. A gente voltou recentemente do Atacama aí. E a gente vai bater esse papo lá na live. Então tá aqui, ó. Tá o link embaixo, clica lá, já pede pra ser notificado. Nós vamos tá lá batendo um papo sobre viagem de moto, né? Dando essas dicas aí, dos rolês que a gente já fez. Eu já viajei com o Marcião, brother pra caramba, aí nós estamos juntos. O Marcião tá com puta de um projeto, cara, pra você conhecer. Então acompanha lá que vai ter muito a agregar aí pra você quiser viajar. Mesmo que você viaje com outras motos, de outras cilindradas, vai valer muito a pena, beleza? Então anota aí, clica ali embaixo, te acompanho lá, te espero lá no canal do Vô Estrada do Marcião lá, pra gente bater esse papo aí sobre viagem de moto. Valeu, forte abraço. Vô Estrada do Marcião.